A CIDADE NO BRASIL 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 E ESTAREMOS ALHEIOS AOS FALSOS ATALHOS QUE PROMETEM UMA FELICIDADE MAIS RÁPIDA MAS NÓS SIMPLESMENTE PREFERIMOS IGNORAR A SIMPLICIDADE DA CRIAÇÃO E ADENTRAMOS A ESSES ATALHOS QUE NOS PROMETIAM A CHEGADA MAIS RÁPIDA NA FELICIDADE E O QUE ENCONTRAMOS QUANDO ESTRADAS ESCURAS SOMBRIAS DE CURVAS PERIGOSAS DE DECLIMES DESACENTUADOS AO FINAL DO QUE ENCONTRAMOS O LABIRINTO DALOR DOS SOFRIMENTOS ENCONTRAMOS ALI O ORGULHO A BAIDADE A DEPRESSÃO A INVEJA A MALEDICÊNCIA E ALI FICAMOS POR O TEMPO NESSE PARA DE DOR ATÉ O MOMENTO QUE PERCEBEMOS QUE A LUZ QUE NOS BUSCAVAM ERA DO PAI PARA NOS RECOLHER NAQUELE VALA DE DOR E FOI E SEMPRE SERÁ UM RETORNO MUITO DIFÍCIL UM RETORNO DE LÁGNAS DE DOR PORQUE A QUEDA FAI GRANDE A ESCALADA PARA O RETORNO É IGUALMENTE GRANDE E VEM MAIS DIFÍCIL MAS PELAS BENÇAS DIVINAS NÓS SEMPRE CONSEGUIMOS RETORNAR A ESCALA DA VIDA PARA SEGUIR ADIANTE TENTANDO NÃO SAIR MAIS DA SIMPLICIDADE DA CRIGAÇÃO EIS ENTÃO QUE DEUS NOS MANDA MOISÉS 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 QUE CHEGOU UM TEMPO DIFÍCIL TEMPO DIFÍCIL TEMPO DIFÍCIL MOISÉS CHEGOU COM A MISSÃO DE FALAR DE UM SÓ DEUS NUM TEMPO EM QUE OS DEUSES ALUNDavam EU TEM ATIEM A INTERESSÃO QUE NESSA ÉPCA FII CRIAR MANAS SEMCLUS DEUS DO AQURO DEUSRA DEUS DA RAILRO DEUSRA RERTORMENTA O DEUS DO PLANTÍO DO GRÃO DA COLHEITA риamos A DEUSRA DA DEUSRA DEUSRA E E era difícil trabalhar as pessoas naquele momento. Então Moisés veio e teve que falar um pouquinho do Deus único, mas com uma certa ênfase para a justiça, para que as pessoas tivessem dado uma certa credibilidade. E falando desse Deus único e de justiça, Moisés foi encarregado de nos trazer o código de leis mais simples que existe até hoje. Um código de leis que não necessitam de leis auxiliares, leis complementares, parágrafos, alíneas, leis que não demandam liminares, aliás corpos, jurisprudência, leis que não precisam do tribunal, o tribunal estadual, federal, o tribunal superior, segunda instância, nada disso. Leis que vão ser tratadas em um único tribunal por um único juiz. O tribunal, a nossa consciência. O juiz, a nossa consciência. Esse é o tribunal que nos aguarda. Mas nós, de forma simplesmente simples, resolvemos ignorar a simplicidade dos dez mandamentos e preferimos acreditar nas alegorias que criaram que nos colocaram que nos colocaram com a grande grande por muito tempo que Moisés dividiu o mar vermelho. Talvez os grandes mares de hoje seria mais difícil que Moisés ficou quarenta anos vagando pelo deserto. Meu Deus do céu! Só que Deus tem um homem e quando você perde o trânsito não perde a informação dele porque acha que saiu tudo. É impossível isso. Qualquer maratonista que me ama e faz o trajeto vocês podem confirmar nesses mandamentos de hoje em algumas horas. Já mais de quarenta anos. Nós perdemos a simplicidade com que Moisés foi enviado para de forma simples nos falar de Deus único e para nos falar dos dez mandamentos. Veio Jesus. Jesus é que chegou de uma forma simplesmente simples. De uma forma humilde. Mas chegou exatamente como todos nós. De um pai e de uma mãe. Jesus foi um rei sem trono, sem coroa, sem palácio, sem exército, sem fronteiras. Jesus foi simplesmente sem nós. A sua tarefa, o seu trabalho, a sua vida, honrar o pai, amar o pai e amar a cada um de nós de forma incondicional. Não sei o que é isso. Mas nós, não sei se eu já falei isso hoje, nós simplesmente preferimos ignorar a simplicidade de Jesus. e passamos a acreditar que naquela época já havia a telefonia celular e o GPS, porque três reis magros do nada saíram para o encontro de Jesus. e passamos séculos acreditando isso. Que Jesus fez milagres e o primeiro milagre dele qual foi? Água uma bebida alcoólica e fecha por ele. Eu não sei que não nenhuma película até hoje fez uma campanha publicitária envolvendo isso. Mas percebam meus direitos que a simplicidade da criação ela permanece tempos após tempos. Ela muda. nós envolvidos pela matéria envolvidos pela cobiça nós ignoramos essa simplicidade e buscamos aquilo que nos promete facilidade. Mas Jesus se foi nos deixou uma conversa e tempos depois veio Kardec veio preparado para uma tarefa difícil para uma missão difícil mas já com seu espírito voltado à área pedagógica se preparou aqui ainda mais e num trabalho árduo incessante e criterioso Kardec nos brinda com a federanda doutrina dos espíritos um trabalho que não ficou por conta da geologia do organismo ele foi ele foi imperioso ele foi ímpar e a doutrina até hoje nós não encontramos perfeito mas nós simplesmente preferimos ignorar a venerada doutrina e buscar situações em que nos permite até criar um certo clima emergentil como Cristo comprando aqui terreno no céu comprando aqui a prosperidade no céu presos a dogmas presos a conceitos que não passam nem um grito da verdade toda uma simplicidade que veio da criação e nós sistematicamente estamos contra essa simplicidade nós buscamos repito a facilidade e não a simplicidade e se nós vamos buscar alguém mais simples que Jesus não vamos encontrar e ele é o nosso modelo primeiro passando Kardec pelas bênçãos da providência divina que sistematicamente nos auxilia recebemos aqui Chico Xavier humildade trabalho dedicação sem qualquer ponto de interrogação uma vida voltada ao próximo uma vida voltada a transmitir palavras de incentivo de carinho de amor o seu lápis funcionou escreveu ininterruptamente e hoje nós simplesmente ignoramos uma leitura da verdade da doutrina não estudamos essa doutrina com a simplicidade que foi criada e foi criada simples para ver de encontro a simplicidade com a e agora também fomos criados mas não lemos Chico Xavier preferimos o tempo na internet nas redes sociais preferimos nos atualizar com a vida dos famosos e não queremos ver embora muitos nos digam que se repetimos a leitura de livro várias vezes a cada vez o entendimento será melhor a cada vez o ensinamento será mais claro o nosso aprendizado será mais sustentável mas nós preferimos se agora cabe então a pergunta o porquê nós somos tão contrário a simplicidade o porquê nós nos perdemos na busca da facilidade sabendo que algumas coisas são erradas do ponto de vista cristão achamos que ninguém nos vê nem mesmo Cristo nem mesmo Deus seguimos por caminhos virtuosos objetivando o que? enganando a quem? quando estudamos fora da caridade não há salvação podemos achar a fase até bonita mas onde está a nossa consciência para dizer olha tem gente passando frio você tem blusas no armário que não usa cujo único acerventia é alimentar as traças mas lá estão os argumentos quem me deu um está mais aqui não vai me dar outra ah isso aqui eu posso voltar a usar quando for calor quando for frio quando chover quando não chover como se tudo isso fosse indiferente ao nosso irmão mais necessitado que tem por teto a estrela do céu quando o mundo o teto de um banco de jardim o alimento para nós tão simples no prato e nós simplesmente devoramos mas não temos a preocupação de lembrar que tem gente bem próximo a nós que não vê um prato de comida há muitos dias há muitos meses nós simplesmente fazemos uma festa para um animal de estimação é um direito que nós temos sim tudo nos é permitido sim tudo nos é permitido e aí nós esquecemos que existem crianças disputando com outros animais com o resto de comida nas latas dos lixos públicos e nós simplesmente ignoramos fechando os olhos por que porque insistimos nessa situação de não olhar a vida com a simplicidade que o Cristo nos ensinou com a simplicidade que os dez mandamentos nos apresentam com a simplicidade a humildade o carinho o carisma de Chico Xavier que doou de si do seu trabalho o que talvez nós não tivéssemos condições de fazer eu uma época fiz um breve cálculo que o Chico Xavier se tivesse ganhado o bom e o rosa maluco agora menos dez reais por cada livro ele teria algo desde a época em torno de 50 milhões foi o cálculo que eu cheguei na época que ele não viu um centavo simplesmente assim e eu pergunto para vocês com todo respeito porque pergunta eu também será que se nós tivéssemos cinco milhões na mão nós simplesmente doaríamos para a caridade 50 milhões é ruim vamos achar para os cinco milhões nós estaríamos abrindo mão de cinco milhões como Chico Xavier fez simplesmente por amar ao próximo para a distância que existe entre alguém que seguiu Cristo e entre nós respeitosamente que ainda estamos aí ensaiando alguns passos mais seguros em direção ao Mestre nós nos perguntamos o porquê quando rezamos o Pai Nosso que é a prece mais simples que o Cristo nos deixou o que queremos dizer com o Pai Nosso que está no céu se ao nosso lado ninguém é nosso irmão não olhamos para ninguém como irmão não convivemos como irmão o Pai Nosso que é o Pai Nosso que é o Pai Nosso qual é o significado dessa prece quando fazemos santificado seja o vosso nome quando na verdade quando nós santificamos o jogador de futebol o cantor o artista e assim por diante é comum encontramos pessoas com o símbolo do tigre tatuado no corpo porque aquele o amor para sempre não precisa ser mas ninguém captou a Cristo na alma para dizer que esse é o amor para sempre o esporte é um direito de todos mas nós extrapolamos sistematicamente muitas fronteiras a diversão faz parte do nosso estágio na condição de ser humano que somos o recorso o descanso é importante mas sem o exagero sem exercer as vezes a filosofia de Pontos e Pilatos simplesmente lavar as mãos quando rezamos e pedimos seja feita a sua vontade até lá tem que ser da oportuninha porque senão terás se a sua vontade foi para que eu trabalhe sempre não gostei vocês lembram da parte que fala assim perdoai as nossas ofensas como perdoamos os nossos aqueles que ofendiam vocês lembram dessa parte que nós simplesmente nos damos o direito de não perdoar ninguém porque a ofensa que alguém nos fez é sempre muito grave e nós não ficamos tudo bem nós somos tão bonzinhos nós somos tão caridosos qual é a dificuldade meus queridos de nós entendermos que perdão só não havia de duas mãos eu peço perdão eu também perdoo mas não é só na hora da prece que nós temos que verbalizar isso nós temos que fazer isso para o nosso dia a dia para o nosso convívio e aquele que pensa que não perdoa porque é difícil meus queridos perdoar o que é fácil porque perdoa dizem que aqui no centro espírita dentro aqui dentro se alguém pisar no pé de alguém me perdoe me perdoe não tem problema meu irmão mas se nós fizermos isso na calçada você não olha para a diana não só não aberto nós mudamos completamente porque voltando lá simplicidade simplesmente simples que nós não conseguimos entender os ensinamentos do Cristo da forma tão simples como ele é se eu não quero se nós não queremos algo contra nós porque nós vamos fazer contra os outros onde é esta lógica disso qual é o futuro que nós podemos imaginar tratando as pessoas de uma forma e exigindo que elas nos trate de outra no mundo dos negócios costuma se dizer que o negócio é bom quando é das duas partes e se for pra uma só logo ele não vai pra frente o nosso relacionamento com o ser humano é a mesma coisa não pode ser bom só pro nosso lado tem que ser bom pros dois lados eu tenho que falar de amor ao próximo e amar o próximo eu tenho que pedir perdão reconhecer os meus erros os nossos erros pedir perdão e perdoar aos próximos é preciso meus queridos agora ao contrário ao invés de simplesmente verbalizar a prece do Pai Nosso eu preciso fazê-la com cuidado com atenção com carinho com pontos de reflexão constantes na nossa conduta refletindo a cada dia cada um dos nossos movimentos como disse Santo Agostinho ao deitar passar o dia em revista e ver onde errou onde poderia melhorar a quem perder perdão desse seguinte pelos erros nas mãos deitamos às vezes vamos falar ao Pai Nosso quando chega a um santificado seja o nome de Anderlino a divindade não se canse de nos mandar aviso sobre a simplicidade não se canse de dizer olha você foi criado simples seja simples viva simplesmente simples faça a sua vida simplesmente simples e simplesmente simples será o seu retorno em uma dessas diversas formas de trazer mensagens de simplicidade existe uma e eu espero que a minha memória não fale agora ela veio através de um poeta popular já desencarnado lá na Bela Bahia eu acho que ele era o nome dele e ele no momento de ir à aspiração nos traz nos dedicou a essa mensagem que eu gostaria que vocês que nos darem conhecer tentar se entender cada palavra cada sentido cada significado para ver a simplicidade que ela nos traz a mensagem diz mais ou menos assim o outro afunda no mar a madeira fica por cima a ostra nasce no rodo gerando pérola fina não queria ser o mar lhe bastava a fonte não queria ser a rosa simplesmente o espinho não queria ser o caminho a pelo seu abalho muito menos ser a chuva a pelo seu abalho eu não queria ser o dia simplesmente a alvorada muito menos ser o campo e passar o grão eu não queria ser o conceito apenas a canção muito menos ser a vida apenas o momento e o que eu falo é o momento é o momento de agradecer ao pai pelo dom da vida ao mestre pelo seu amor incondicional aos amigos espirituais pelo amor fraternal agradecer a essa casa e seus parenteiros pelas portas que nos mantêm abertos agradecer a vocês pelo carinho da audição pelo carinho da atenção e desejar a cada um de vocês um Natal diferente um Natal onde possamos chegar convidados que somos para a festa do Cristo que embora não faça aniversário no dia 25 ele nos convida para a festa e não nos terá presentes mas ele quer nos dar o presente o presente de um Natal dentro do espírito cristão que nós possamos ter um Natal a mesa com pônes e bebes mas esses pônes e bebes esses pônes e bebes sendo o amor fraterno ao próximo o carinho no convívio familiar isso isto contempla a festa de Cristo a mesa do Cristo que nós possamos trabalhar nesta ideia de forma simples ao longo dos anos que vem pela frente não basta só trocar de calendários ou de folhamentos é preciso trocar de costura para que o ano novo seja novo não em conquistas elas são bem-vindas mas não em conquistas materiais mas em conquistas espirituais que nós possamos não só nos dizermos cristãos mas também andarmos pelas legadas do Cristo que nós possamos ter o Natal não do colégio o Natal não dos cultos o Natal não da festividade religiosa mas é o Natal mas é o Natal na festividade do Cristo porque Ele é o nosso amor em condicional Ele nos estende a mão na alegria na tristeza nós é que não enxergamos nós é que não contribuímos mas Ele está sempre do nosso lado então mais uma vez agradeço a todos vocês pelo carinho da atenção pelo carinho da sintonia e o desejo de muito e da paz a todos Senhor mais uma vez reunidos em Teu nome nessa casa de amor sentimos a Tua presença amorosa e as vésperas do término de mais um período da vida humana nós Te agradecemos Senhor Te agradecemos por sentirmos a Tua presença de amor em todos os dias em todos os momentos a Tua presença quando muitas vezes aqui chegamos cansados fracos e sentimos o Teu amor uma palavra de consolo um sorriso amigo um abraço para o companheiro quando muitas vezes aqueles momentos mais tristes muitas vezes revoltados envolvidos pelo nosso egoísmo e pela nossa vaidade nós encontramos a luz e a Tua presença se fez mais forte no trabalho cristão na alegria na alegria das crianças no sorriso das nossas restantes as cestas que nós entregamos os cobertores que nós distribuímos e tudo isso e tudo isso o Mestre amado no benefício de nós mesmos e aí mais uma vez Senhor sentimos a Tua presença amorosa as vésperas as vésperas da celebração de Teu Natal na figura simples e unida da manjedoura Senhor que possamos perceber a Tua imagem maravilhosa nos convidando a renovação lembrando que todos nós podemos nos tornar novos renascer com novos valores com novos princípios com novos sentimentos quando nós abrimos lemos aprendemos e praticamos as lições do Teu Evangelho obrigado Mestre amado por todas as lições que tivermos em mais esse ano de trabalho obrigado pelos nossos companheiros obrigado pelas dificuldades obrigado pelas reflexões a que fomos chamados a ter diante dos nossos comportamentos obrigado Senhor pelas críticas pelas palavras que nos foram dirigidas tantas e tantas vezes que nós não aceitamos no primeiro momento mas que depois numa análise simples como nos foi lembrado na palestra da noite nós entendemos e buscamos os novos caminhos caminhos esses que o Senhor nos tem ensinado através dos tempos obrigado Mestre amado por mais o tempo já compartilhado tantas e tantas vezes em que nós aprendemos que o que nós doamos nessa casa é muito pouco perto de tudo aquilo que nós recebemos e te rogamos mestre amado que essa presença amorosa esteja conosco em todos os dias do próximo ano nos convidando ao trabalho nos convidando a reflexão nos convidando a compartilharmos cada vez mais os melhores valores e sobretudo Senhor que possamos através do relacionamento do sorriso do perdão da tolerância continuarmos a tentar buscar colocar em prática as missões que o Senhor nos tem deixado através dos tempos obrigado mestre pela sua presença nossa e que essa presença de amor esteja ao nosso lado hoje e para tudo sempre que assim seja que assim seja o